Olá, boa tarde. Boa tarde. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, a Abicabi, estima que até março deste ano o setor gere 29 mil empregos temporários em todo o Brasil. As vagas são para atender a demanda na produção e comercialização de produtos e dos tradicionais ovos de Páscoa. A associação não divulgou os números por estado, mas essa loja em Porto Alegre, especializada em chocolates, acompanha a tendência nacional. As 12 unidades da rede empregam 60 funcionários. No dia 15 de fevereiro, outros 40 contratados irão se juntar ao grupo. A Páscoa é a principal data de vendas. A proprietária diz que o movimento no período corresponde a 30% do faturamento anual. Por isso, o investimento em atendimento extra. Segundo ela, a retração na economia não atinge o negócio. O Cacau Show cresceu. Ano passado a gente fechou com 2 mil lojas a nível nacional. A meta desse ano é fechar com 2.233 lojas e isso aumenta o número de contratações também, não só nas lojas, mas na fábrica também, para suprir toda essa demanda. A secretária de emprego e trabalho de Porto Alegre também afirma que o momento é positivo. Na primeira quinzena desse ano, cerca de 3 mil trabalhadores procuraram emprego no Cine. 500 deles conseguiram colocação. Atualmente, o sistema da capital está com 1.500 vagas em aberto e não somente para empregos temporários. A nossa surpresa é assim que no início de ano, quando normalmente se dá uma parada, uma estagnada, quanto a oferta e quanto a procura, as duas param por ser um mês de férias, um mês de praia, aquela coisa toda. Não, este ano a procura, ela continua normal como final de ano, estão passando pelo Cine Mauá mais de 400, 500 pessoas diariamente e também as colocações, as empresas estão ofertando. Nessa empresa que dá consultoria em recursos humanos, a seleção para os empregos temporários da Páscoa também já iniciou. Em uma semana de recrutamento para 20 vagas temporárias, eles já receberam mais de mil currículos. Está muito concorrido, muito acirrado, a gente abre vagas e a procura é muito grande, o pessoal não está faltando entrevista, está comparecendo e aí, claro, a concorrência aumenta bastante. Quem fica desempregado precisa de agilidade na hora de fazer o pedido do seguro-desemprego. Para isso, desde novembro do ano passado, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social já registrou mais de 12 mil pedidos de agendamento pela internet. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que oferece o serviço. O sistema informatizado permite que o trabalhador entre com o pedido do seguro-desemprego sem o transtorno de encarar fila. Quem é demitido sem justa causa pode entrar no site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, e agendar o pedido. Foi o que fez o Alexandre. É um processo que está funcionando, agendei, foi bastante rápido, preenchi pelo site e ficou agendado para o dia de hoje. Eu acho bastante eficiente, melhor do que ficar na fila, madrugar. Ainda tem muita gente preferindo ir direto a uma agência do CINE para encaminhar o seguro-desemprego. Mas quem opta pelo agendamento eletrônico escolhe a data e o horário para ser atendido. No estado do Rio Grande do Sul, a maneira, a metodologia que a gente introduziu, ela é inovadora. Nós queremos com isso a satisfação do nosso trabalhador de que ele não tem mais a necessidade de, além de ter perdido o emprego, ter que encarar uma longa fila de espera na agência do CINE ou uma longa fila durante o atendimento. Das 129 agências do FGTAS CINE no estado, 90 já contam com o agendamento eletrônico. E até o final de fevereiro, todos os locais devem estar integrados ao sistema. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul organizou um esquete teatral para conscientizar crianças no que se refere à prevenção da dengue. O esquete Todos contra o Aedes foi apresentado hoje no Centro Social Marista de Porto Alegre. Os pequenos puderam saber mais sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. Após a apresentação, estudantes do núcleo acadêmico da entidade tiraram as dúvidas da gurizada. Céu claro com a presença de poucas nuvens em Porto Alegre. Faz 33 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, que terá temperatura na casa dos 31 graus. Entre a Mandaí, no litoral norte, tempo parcialmente nublado. As máximas não ultrapassam os 28 graus. Depois dos episódios de violência envolvendo taxistas em Porto Alegre, a EPTC publicou uma resolução que regulamenta o afastamento de alguns motoristas. Em uma ação conjunta da EPTC e da Brigada Militar, na madrugada desta terça-feira, no centro da capital, dois táxis foram tirados de circulação. Os dois táxis apreendidos na madrugada estão na garagem da EPTC. Um dos condutores tinha a licença para trabalhar vencida e a carteira de habilitação cassada. O outro tinha antecedentes por furto, tráfico e roubo. Na madrugada de domingo, taxistas e funcionários deste estacionamento se envolveram em uma briga, depois que um táxi parou em frente à entrada. Episódios assim deixam os passageiros com medo. Até então eu me sentia segura, daí agora a gente já fica meio que de sobreaviso, né? Pela resolução, condutores que tenham antecedentes por crimes sexuais, contra a vida, roubo, furto, estelionato, sequestro, tráfico de drogas ou participação em quadrilha não poderão se candidatar. Já os quase 4 mil táxis que circulam hoje vão ser investigados na renovação das permissões e em fiscalizações com a Brigada Militar. A fiscalização vai atuar com muito rigor. Todas as noites e madrugadas vão ter equipes específicas junto com a Brigada Militar para vistoriar, fiscalizar, verificar se o condutor tem condições e está habilitado para conduzir esse táxi. Infelizmente, se ele não tiver, o permissionário vai responder solidariamente com o ato que ele mesmo autorizou. Até agora, a EPTC exigia apenas as certidões negativas emitidas pela Justiça para conceder o chamado carteirão. Este taxista diz que não teme a nova regra, mas questiona o momento em que ela será aplicada. Toda pessoa inocente é até que prove o contrário. Então, qualquer pessoa que não gosta de mim pode inventar qualquer coisa de mim e vai ser acatado como verdade. Isso é injusto. A suspensão dura enquanto os fatos forem investigados. Se o taxista for considerado culpado, ocorre a cassação do envolvido. O sindicato dos taxistas concorda com a medida e reconhece que não consegue evitar que suspeitos de crimes dirijam os veículos. Nós não temos esse poder de polícia para poder investigar as pessoas ou fazer uma lista, uma listagem negra para que passasse para determinadas, colocar o nome de pessoas ali. Então, se nós fizermos isso, nós seremos punidos. Em fevereiro, a Prefeitura promete enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de testes psicotécnicos e do uso do uniforme para todos os taxistas. E agora, a ousadia dos ladrões desafia a polícia e assusta moradores de um loteamento de Caxias do Sul, na Serra. Quase todos os dias, uma ou mais vítimas têm as casas furtadas pelos bandidos. A Brigada Militar intensifica as ações na região e suspeita que se trata de um grupo organizado. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. O aposentado Adelir, que mora com a esposa e uma filha, afirma que a insegurança é tanta que os moradores estão reféns de criminosos. Fazem o que querem. A gente não pode fazer nada, né? Porque a gente sai trabalhando, ninguém fica em casa, não tem como. Valdemir teve sua casa furtada por três vezes, duas em apenas uma semana. Eu já tive prejuízo assim, acima de 10 mil, com certeza. Patrícia mora com um marido e duas filhas. O sustento da família vem de um pequeno mercado, que também já foi alvo dos criminosos. Foi bem truculento, eles entraram armados, levaram todo o meu dinheiro da semana. Quase todo dia está sendo um sobrado, um apartamento assaltado. Para ela, o matagal, em grande parte do loteamento, é um fator que facilita o acesso para a criminalidade. E daí, como tem muitos terrenos baldios, que o pessoal não vem limpar, nem fechar, muito mato, a isso eu acho que ajuda bastante para se esconder, para ficar cuidando, quem sai, quem entra, quem está, quem não está. Segundo o capitão Turra, da Brigada Militar, o loteamento terá uma atenção especial. A Brigada Militar já está atenta a essa situação, analisamos os nossos indicadores, e de fato vai ser dada uma prioridade, vai ser dada uma ênfase no policiamento naquela região. É interessante destacar que o loteamento Santo André, ele integra o bairro Santa Catarina, e ali o bairro Santa Catarina é contemplado com um núcleo de polícia comunitária. Então também, esse efetivo vai dar uma atenção especial àquela localidade. O capitão pede que a população entre em contato com a Brigada Militar em casos de furtos e outras suspeitas, para que a segurança seja cada vez mais reforçada. A tarde será ensolarada em Caxias do Sul, com a presença de algumas nuvens, faz 28 graus. Mesma condição na cidade de Passo Fundo, os termômetros marcam 32 graus. Temperatura igual em Ijuí, que terá céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Veja daqui a pouco, Caminhada marca o início do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E em instantes, na série sobre a rodovia transbrasiliana, como os municípios do entorno são afetados pelas más condições da estrada. I'm waiting for my man 26 dollars in my hand O dia será quente e ensolarado em Uruguaiana, com termômetros marcando 36 graus. Mesma temperatura em São Borja, a cidade terá tarde parcialmente nublada. Em Alegrete, a previsão é de céu claro, as máximas chegam a 34 graus. Uma marcha que saiu do Largo Lênio Pérez, no centro de Porto Alegre, e foi até o Largo Zumbi dos Palmares, marcou a abertura da edição temática do Fórum Social Mundial. Diversas palestras, debates e shows serão realizadas na capital até o dia 23, como uma preparação para o Fórum Social Mundial, que ocorre em Montreal, no Canadá, em agosto. Inúmeras bandeiras, estilos diferentes e jeitos caricatos de chamar a atenção, mas num único espírito, o da coletividade. Então não adianta eu vir pensar na minha luta específica, que é a questão urbana, a questão da moradia, sem estar discutindo com os demais também, pensando outras questões para além do que é a minha militância. Então o Fórum é o momento para a gente pensar isso, de que maneira que coletivamente a gente pensa alternativas viáveis para o nosso caso, em especial o brasileiro ou o latino-americano também. Na marcha de abertura do Fórum Social Mundial, a avenida bitumada por estudantes, sindicalistas, políticos e representantes de movimentos sociais do país e do mundo, dos mais conhecidos e tradicionais aos mais peculiares, mas não menos importantes. A nossa causa é pelo hip-hop e a gente está buscando os direitos da juventude no Brasil, né? Inventar agora a maioridade penal, né, para os jovens, eu acho que isso aí não é certo. Tem até tribo caem gangue do Paraná chegando com o ônibus municipal. A gente está aqui pelos nossos direitos, né? Direitos indígenas. Daí a gente está nesse movimento por causa disso. Conhecido em todo o mundo por tratar de assuntos atuais, o Fórum Social Mundial ganhou fama por ser berço de grandes debates que envolvem a sociedade. São temas como a opressão contra a mulher, o trabalho escravo e a violência contra a população negra. Na base social, na pirâmide social, nós negros somos que ainda estamos abaixo. Melhorou muito, mas muito nós temos que avançar nesse país contra o capitalismo e ver de que forma todos nós, brasileiros, tenhamos condições de viver uma vida digna. Porque nós, negros, queremos uma vida digna. Não queremos ser mais nem menos do que ninguém. Assuntos tão importantes que correm o mundo. Esta peruana veio a Porto Alegre especialmente para participar do Fórum. O novo mundo possível, acho que a gente busca um mundo com mais igualdade. Um mundo em que as mulheres tenham reconhecimento igual e que todo mundo tenham condições iguais. A caminhada terminou no Largo Zumbi dos Palmares, onde os participantes assistiram a shows. O artista Ney Lisboa foi uma das principais atrações. O fórum ocorre até este sábado, dia 23, com cerca de mil atividades. A previsão é de que mais de 20 mil pessoas participem de toda a programação. Tempo nublado em Santa Cruz do Sul faz 31 graus. Mesma temperatura na cidade de Santa Maria, que terá céu parcialmente nublado. O sol predomina em Cachoeira do Sul, com apenas algumas nuvens. As máximas chegam a 33 graus. Já está em vigor um aumento nas passagens de ônibus intermunicipais que atendem a cidade de Cachoeira do Sul, no centro do estado. Foram atingidas as linhas para Porto Alegre, Capão da Canoa e Erechim, oferecidas pela empresa Unesul. A solicitação atendida pelo Daer foi justificada pelo aumento de percursos dos ônibus, devido à interrupção da ponte do Castanino, na altura do quilômetro 385 da BR-153. Para as linhas que passarem por Santa Cruz do Sul, o valor sobe para R$ 46,45. Já para as linhas que vão por Rio Pardo e Pântano Grande, os novos valores são de R$ 59,20. A construção da nova ponte do Guaíba está atrasada. Com 27% do trabalho concluído, a previsão é de que a obra fique pronta em outubro de 2017. Mas o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte garante que o cronograma original do projeto vai ser cumprido. Máquinas em ritmo lento. As obras da nova ponte do Guaíba acompanham a velocidade do repasse de recursos do governo federal. As parcelas pendentes de 2015 somam cerca de R$ 70 milhões. Devido ao atraso, o consórcio responsável pela construção demitiu trabalhadores no final do ano passado, o que prejudicou o cronograma das obras. O número de demissões no final do ano passado girou em torno de 200 funcionários de uma vez só. O impacto é grande, é uma mão de obra qualificada que não se encontra em qualquer lugar. E o cenário é esse que a gente vê no Brasil, essa crise política, crise financeira mundial, pode-se dizer assim. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a questão financeira começa a ser solucionada com o repasse de R$ 30 milhões na última semana. Ainda restam R$ 50 milhões para que as parcelas atrasadas sejam quitadas. Esses repasses estão se adequando, o DENIT já começaram os pagamentos dessas medições que estavam pendentes de todas as construtoras, não só da ponte do Guaíba, mas de todo o país, o DENIT já começou a adequar esses pagamentos. O DENIT acredita que com o pagamento dos repasses atrasados, trabalhadores terceirizados possam ser contratados, dando novo fôlego ao projeto. Por isso, mantém a previsão inicial de conclusão da obra, que é de outubro de 2017. Na terceira reportagem da série que estamos apresentando sobre a BR-153, a rodovia transbrasiliana, vamos falar aí do impacto negativo causado pela falta de asfalto num trecho de quase 70 quilômetros. Essa estrada liga sete municípios do norte do estado, com os dois principais polos de desenvolvimento regional, Passofundo e Erechim. Saiba como Cochilha, Sertão e Getúlio Vargas enfrentam a falta de pavimentação na reportagem da UPF-TV. Para entendermos melhor o quanto os nove municípios recebem os reflexos negativos da falta de pavimentação, resolvemos conhecer cada um deles percorrendo essa rodovia federal. Cochilha é uma cidade fundada em março de 1992. Tem uma extensão geográfica de 422 quilômetros quadrados, população aproximada de 2.826 habitantes. A economia do município, ela depende basicamente do setor agrícola. Há 11 anos, o Fábio trabalha como motorista de ônibus escolar no município. Eu ando cerca de uns 7 quilômetros da transbrasiliana. Em vez de eu fazer esse percurso do chão, eu fazia ele do asfalto, seria bem melhor. Quando pega de Passo Fundo até Erichim, todos os prefeitos, toda a comunidade, ela está com certeza empenhada para que essa obra saia do papel. No interior do município de Cochilha, há este silo de armazenamento de grãos. A chegada e o escoamento do produto também são prejudicados pelas condições da principal rodovia de acesso. Agora temos, na época que vem para o verão, tem a estrada melhor, mas chega no inverno fica péssima para tráfego de caminhões, de qualquer coisa. De Cochilha, vamos para o município vizinho, Sertão, que possui pouco mais de 6.400 habitantes. 84% da arrecadação do município de Sertão provém então do setor primário, da agricultura, do agronegócio. Prova disso é o Neuceu. Dentro da propriedade rural, ele planta 230 hectares. Também é produtor de leite. A família do agricultor não faz uso da BR-153 pelas más condições da via. Não permite para a gente transportar o produto por ali. No entanto, se você levar o produto a Passo Fundo, cortaria uns 15 quilômetros. Essas famílias hoje, para se deslocarem até a cidade, então muitas delas precisam percorrer em torno de 47 quilômetros de estrada de chão. Então, com certeza, a pavimentação da Transbrasiliana facilitaria, encurtaria a metade do caminho. De Sertão, avançamos até Getúlio Vargas. Esse município tem cerca de 17 mil habitantes e uma área territorial de 286 quilômetros quadrados. A força econômica do município, são diversas indústrias que estão localizadas em Getúlio Vargas. A empresa é produtora de máquinas para a área agrícola e industrial. Aqui são 220 funcionários e o Jorge é um dos sócios proprietários da empresa. Toda a minha infância, até os 16 anos, quando eu saí para estudar, eu sempre morei em Erevango. E as recordações da minha infância é que sempre foi uma estrada de terra, cascalhada. Em vez de ser asfaltada transbrasiliana, se criou um 3-5, mas passou a ser a principal via de acesso. Se pensarmos no desenvolvimento municipal, Getúlio foi um dos menos prejudicados com a falta de asfalto da transbrasiliana. Justamente por ter estabelecido uma ligação direta com a RS-135. Toda essa região que vai contemplar a BR-153 é uma região de muita grande produção. É uma produção de milho, de soja, de trigo, de cevada. Se alguma coisa você perde, sim. Mas também nós estamos lutando para que o Estado duplique essa RS-135, que é uma reivindicação já de muito tempo. O crescimento do mercado da indústria criativa impulsiona mestrado na área em Universidade Gaúcha. O crescimento do mercado da indústria criativa impulsiona mestrada em Universidade Gaúcha. Bom, agora o assunto aqui no Canal Aberto é esporte, porque está conosco o Farid Germano Filho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do nosso Canal Aberto. Nós começamos falando da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Duas partidas hoje pelas quartas de final. Às seis e meia tem Inter e Cruzeiro de Santiago. Às oito e meia da noite jogam Palmeiras e Grêmio. Já pelo EFIPAN de Alegrete, com a rodada iniciando às seis e quinze da tarde, tem jogo entre o 3 de fevereiro do Paraguai e o União Santa Fé da Argentina. Flamengo e São Paulo também jogam hoje. Inter e Juventude. E ainda tem o Grêmio contra o São José. Já pela Copa Cidade Verde, 96 equipes seguem na disputa nas sete categorias que a competição disponibiliza. Muitas goleadas já aconteceram e grandes jogos nos 13 campos que recebem partidas da 11ª edição da Copa Cidade Verde. As categorias sub-10, sub-11 e sub-12 disputam hoje as quartas de final. As demais categorias decidem as oitavas hoje e jogam as quartas amanhã. E tem, gente, a rodada solidária do EFIPAN, que será neste sábado, dia 23, beneficiando os flagelados pela enchente que aconteceu na fronteira no início do ano. As doações poderão ser feitas nas partidas São José e Havaí, Flamengo e Juventude. Para assistir as partidas no pavilhão social, deverão ser doados 5 quilos de alimentos. No setor de arquibancadas, 2 quilos de alimentos. E, na geral, 1 quilo de alimento. E no domingo, tem Grenal, às 10 horas da noite. Amanhã, tem mais esporte aqui no Canal Aberto. Tarde parcialmente nublada na cidade de Bagé. Temperatura em torno dos 33 graus. Sol e poucas nuvens em Pelotas. Os termômetros marcam 30 graus. Em Rio Grande, a tarde será nublada com algumas aberturas de sol. Faz 28 graus. Oh, my love, hey, I will say to you Oh, my love, hey, darling, I'll be true Hey, hey! Oh, my love, hey, darling, I'll be true Assinada a ordem para dar início à restauração do Instituto de Educação Flores da Cunha, na capital. O processo vai permitir ao colégio oferecer aos estudantes as novas tecnologias utilizadas na aprendizagem. Também serão realizadas obras de paisagismo no sistema elétrico do prédio. O investimento é de R$ 22,5 milhões. O prazo para a conclusão das reformas é de aproximadamente um ano e meio. Neste período, os alunos terão aulas na Escola Felipe de Oliveira e na estrutura onde funcionava a Roque Calage. Uma universidade gaúcha é pioneira no oferecimento de um mestrado da indústria criativa. A reportagem é da TV Fevale, parceira da TVE, no Vale dos Sinos, e mostra que este ramo de atividades cresce no Brasil e pode ser um fator importante para estimular a economia na região. Essa galera reunida pode até te lembrar um happy hour, mas não é. Aqui a criatividade rola solta, afinal, uma ideia, uma dúvida e até mesmo uma curiosidade podem virar uma boa pesquisa. Mas, afinal, quem pode fazer parte da indústria criativa? Pessoas que inventam coisas, inventam coisas e horas de crise são boas para inventar coisas. O conceito abrange vários setores. Artes, antiguidades, moda, cinema, games, design, música, dança e muitos outros. A gente costuma, a gente gosta de dizer e costuma estar discutindo hoje que nos parece que uma das raízes mais fortes para a definição de indústria criativa são os setores que produzam conteúdo. A indústria criativa movimenta cerca de 126 bilhões de reais por ano só aqui no Brasil. A última pesquisa oficial também apontou que este cenário é composto por 890 mil profissionais espalhados por todo o país. E essa história de que trabalho é uma coisa e prazer é outra, aqui não tem vez. O segredo é unir os dois, inclusive na hora de pesquisar. Pesquisa, ela parte, nesse caso, não de uma necessidade profissional, mas parte... Eu quero saber mais sobre isso, mesmo que seja para fins profissionais. Eu quero saber mais, isso me interessa. Ainda é um choque, às vezes, para alguns professores mais tradicionais olharem para alguém tatuado, de boné, com camiseta colorida, como um pesquisador. Com a chegada do primeiro mestrado em indústria criativa do país e com o crescimento dos grupos de pesquisa na área, o Brasil, aos poucos, vai criando uma nova visão de negócio sobre o assunto. E a nossa região só tem a ganhar. E a nossa homenagem de hoje vai para a memória de um cineasta que encantou várias gerações do mundo com as obras, com suas obras artísticas. Hetero Escola, um italiano de Trevisso, que conheceu o Brasil há 20 anos, quando veio, em abril de 1996, conhecer somente a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Nós que amávamos tanto, feios, sujos e malvados, um dia muito especial, o terraço esplendor. São algumas das obras-primas do diretor, do italiano, que ficarão na memória, na memória de todos nós. Bom, são histórias emocionantes e que misturavam o erudito e o popular, como no filme O Baile, uma construção de vanguarda que tinha o silêncio e a música de todos os tempos, conduzindo o rumo dos atores para mostrar as mudanças do tempo e do comportamento humano. Adio, maestro Hetero Escola, e até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde para você, eu quero alguém que me ama. T'as besoin de tendresse, t'as tant de problemas. Supporte a jeunesse e vire um café crêne. T'es ok, t'es bad, t'es in. T'es ok, t'es bad, t'es in. Tu me dis que je suis une fille superbe, mais j'ai trop ma liberté. T'es in. Olá, humanos, pequenos e grandões. Vocês sabem que o mar é grande, né? Cabe um monte de coisa gigante, como a baleia azul, o maior animal que já existiu na face da Terra. Ela é tão grande que a língua pesa quase tanto quanto um elefante. E sabe quanto pesa um elefante? No final tem a resposta. Ela pode chegar ao tamanho de um prédio de 10 andares e pesar igual a 20 helicópteros. É um mamífero que circula por todos os oceanos e respira como nós. O filhote bebe 350 litros de leite por dia. A baleia azul é um dos animais que corre risco de extinção. Cuidem das baleias. Ah, e aqui está a resposta. E 4 a 6 toneladas. A gente se encontra no próximo fabuloso mundo do Zé Cã. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. A gente se encontra no próximo fabuloso.